Estou com o diretor de habilitação do Detran, o senhor Marcos Passos. Eu não tinha certeza da mudança do percurso, a gente evita falar sobre isso para não criar expectativa, mas vai mudar, a gente sabe que tem certeza que vai mudar, pois vai vender aquela área do Detran, né Marcos? Quando mudar, por motivo de força maior, vai ter que mudar o percurso também. Realmente nós estamos mudando o circuito, estamos aí já finalizando para irmos ali para fazer uma nova área de exame prático que vai ser ali no Shopping Bela Vista, do lado do Detran, no estacionamento do Shopping Bela Vista, e a gente tem um projeto para ali onde é feito hoje, que a gente vai tentar colocar em prática, mas já foi autorizado agora a venda daquele local, né, assim, aquele local vai ser vendido e o Detran vai se mudar todo para um outro local, que não vai ser mais lá, entendeu? Então isso também vai nos obrigar a acelerar essa mudança. Então vocês estão sabendo em primeira mão aqui, que vai mudar o percurso do Detran para o Bela Vista. Eu sabia que estava vendendo aquela área e queria mudar, mas não podia afirmar. Só que agora o Marcos Passos nos afirmou e está indo para a área do Bela Vista. Mas a data precisa para essa mudança a gente também? Não, nós não temos ainda, nós não temos. Uma outra pergunta aqui, Marcos, que o pessoal pergunta frequentemente, é quanto ao prazo da pauta, do laudo, da pessoa que está em processo de habilitação, e eu falo direto. Ele está renovando automaticamente a cada... Quando vem, se prorroga por mais seis meses, confere? Seis meses aí. Confere. O problema é para fazer a prova prática, que por conta da pandemia acumulou aluno, e ele teve aquela diminuição do número de vagas na prova prática e acumulou, e hoje o candidato está demorando em cerca de dois a três meses para fazer o exame prático. Como é que nós estamos agilizando? Estamos fazendo já vários mutirões, tanto no interior da Bahia, quanto na capital. Na capital, nós já tivemos vários mutirões. Gente, sabe, nesse sábado vai acontecer um novo mutirão. Nós vamos ter cerca lá, salvo engano, de mais de 300, são 240 provas. São 340, salvo engano, não estou com o relatório aqui em mãos, que nós vamos ter para poder amenizar essa lista de espera e essa fila de espera que está tendo. O mutirão, mais fácil. Falando de mutirão, por exemplo, o último mutirão, eu acompanhei desde o primeiro. O último mutirão do ano será agora dia 18, está sendo em sábados alternados. Há rumores e muitas pessoas estão me perguntando, dizendo que as escolas estão avisando que ano que vem não terá mais mutirão. Essa informação procede? Não, não procede, não procede, não procede. A gente vai primeiro tirar todo o excesso que tem. Depois da normalidade, que a gente normalizar o número de exames, é óbvio que não tem uma necessidade de mutirão. Mas primeiro a gente normaliza isso. Só vai parar os mutirões após a normalização disso. Eu havia falado em um vídeo no próprio YouTube que, apesar do mutirão, eu confesso que a curto prazo não iria diminuir essa fila. Isso se confirmou. Passaram dois meses e não diminuiu. A fila parece que existia em média três meses. O pessoal está aguardando o que vai fazer. Há clientes que só a longo prazo vai diminuir, apesar dos mutirões. É realmente necessário aumentar a capacidade semanal, que é de segunda a sexta, que tem exames 7, 9, 1h e 3 da tarde. Será que é possível aumentar ano que vem esse número de vagas semanais, Márcio? Pode ser, pode ser. Isso aí vai passar por uma discussão, que a gente vai mudar o local, tudo isso. Então, tudo isso tem que ter um estudo, um estudo combinado também com o pessoal de lado, o local que vai ter, o horário que funciona, como é que a gente pode fazer, tudo isso. Eu, já sabendo que terá uma nova mudança no percurso, eu vim colocar à disposição de vocês do Detran para estar também opinando quanto ao novo percurso do Detran. Como vocês sabem, eu tenho vídeo-aulas gravadas no top do Detran e orientando e instruindo os candidatos que vão fazer a prova. Atualmente, eu já falei com o capitão Ricardo, falei com o major Livan Neto, na época que eu subi também, a coordenadoria da Banco de Exames, quanto àquela ladeira que é muito íntima para estar examinando alunos. Apesar de alguns examinadores avisarem que é bom para, pois moramos numa capital que tem muitas ladeiras, eu acredito que o nível de exigência naquela ladeira para a membrinhagem, eu sou sincero em falar, é muito exigente para uma pessoa que acabou de aprender. E eu me coloco à disposição para, quem sabe, um novo formato de percurso possa estar também opinando e orientando, contribuindo com o Detran para o novo circuito de exame plástico do Detran, tanto de carro quanto de motos. Estou aí à disposição. Eu agradeço, nós agradecemos, acho que toda ajuda é bem-vinda, acho que toda ajuda em relação a isso é muito bem-vinda.